O segredo da prece eficiente. A maioria das pessoas recorre à oração somente depois de tudo mais ter falhado. Ou rezam em um ritual de palavras sem significado. Como a maioria das pessoas que rezam só faz isso depois que tudo mais falhou. Elas rezam com a mente cheia de medo e dúvida. Como medo e dúvida são as emoções misturadas às suas orações. Estas são as emoções que a mente subconsciente passa adiante que a inteligência infinita recebe e a partir das quais age ponto. Se você reza por alguma coisa, mas reza com medo de não receber ou de que sua oração não promova a ação da inteligência infinita, a oração terá sido em vão. A oração às vezes resulta na realização daquilo pelo que se reza. Se você já teve a experiência de receber algo pelo que rezou, recupere essa memória. Lembre-se de seu estado mental real enquanto rezava e saberá com certeza que a teoria aqui descrita é mais do que uma teoria. O método pelo qual você pode se comunicar com a inteligência infinita é muito semelhante ao modo como a vibração do som é transmitida por ondas de rádio. O som não pode ser transmitido pela atmosfera até ser transformada em uma vibração muito alta. A estação de rádio modifica a voz humana intensificando a vibração milhões de vezes. Somente dessa maneira a energia do som pode ser enviada para longe. Depois que essa transformação ocorre, a energia, que originalmente tinha forma de vibrações de som, é transmitida como um sinal de rádio. Quando um aparelho de rádio recebe a transmissão em alta velocidade, reconverte a energia à velocidade de vibração mais lenta e, quando a energia volta à taxa original, faz vibrar o diafragma do alto-falante, que reproduz o som original da voz. A mente subconsciente é o intermediário que traduz orações ou desejos em termos que a inteligência infinita possa receber. A resposta é volta para você na forma de um plano definido ou ideia para obter o objeto de sua oração. Quando você entende esse princípio, sabe por que meras palavras lidas de um livro de oração não podem servir como agente de comunicação entre a mente do homem e a inteligência infinita.